Gente, quantas pessoas podem ter sido contaminadas pelo novo coronavírus ao procurarem um atendimento bancário? Sabemos que o fluxo de pessoas aí nas agências é constante. A exemplo disso é que temos longas filas aí, né, nos bancos de pessoas que precisam de um atendimento, inclusive do auxílio emergencial. Pois é, gente, em Três Lagoas, 40 funcionários de banco e também de terceirizados foram contaminados pela Covid-19. Vamos acompanhar esses dados aí na reportagem do Israel Espíndola. O fluxo de pessoas que entra e sai das agências bancárias é intenso. O ano passado, as longas filas se formavam diariamente nesta agência da Caixa. Pessoas que precisavam atendimento para o auxílio emergencial e do saque do FGTS. Nesta linha de frente, os funcionários das agências bancárias ficaram mais vulneráveis à contaminação do novo coronavírus. Temos monitorado, realmente é um número bastante expressivo, né, que afeta aí a categoria bancária, que tem estado desde o início da pandemia na linha de frente, atendendo a população. Então, mesmo que com um certo contingenciamento, com alguns cuidados, nós temos vários acordos com os bancos a respeito das orientações, né, do Ministério da Saúde, das orientações sobre o Covid, de proteção aos funcionários. Esses cuidados são feitos, mas como o vírus é circulante, qualquer descuido, muitas pessoas sendo atendidas nas agências, ocorre sim contaminação dos bancários, que levou esse número alto de infectados. Em Campo Grande, o Sindicato dos Bancários precisou interditar nesta semana uma agência da Caixa, depois que seis funcionários positivaram para a Covid-19. Aqui em Três Lagoas, de acordo com o sindicato, desde o início da pandemia, 40 funcionários positivaram para a doença e foi registrado um óbito. A mulher tinha 34 anos e faleceu no início de maio. Ela era funcionária desta agência bancária no centro de Três Lagoas. De acordo com a presidente do Sindicato dos Funcionários de Bancos, atualmente uma pessoa está afastada por Covid-19. E essa morte acabou abalando o emocional de outros funcionários em agências bancárias. No atendimento aos bancários, está exposto nos programas sociais, né, onde a Caixa Econômica é de conhecimento aí de todos, que atende um número altíssimo, né, de usuários, que poderia ter sido pulverizado isso em todas as agências, não precisaria estar só numa agência, concentrado só numa agência, isso também é um fato que agrava um pouco mais. E, infelizmente, nós tivemos aí a notícia de uma moça jovem, saudável, que foi acometida pelo vírus e que veio a falecer. E isso gera, nos outros bancários que estão ali trabalhando, muitos problemas de psicológicos, as pessoas ficam afetadas, mesmo porque de todos esses funcionários que já tiveram Covid-19, muitos continuam com sequelas, fazendo tratamento psicológico. Então, é uma condição que, para nós, é a única forma ali de minimizar isso, é o que a gente tem pedido, tem tentado, é fazer com que os bancários tenham prioridade, que não seja só um serviço essencial, mas que seja um serviço que também seja prioritário na questão da vacinação. Em Três Lagoas, são nove agências bancárias abertas diariamente. Mesmo com os esforços e divulgação para que a população utilize os canais de comunicação e façam suas transações pelos aplicativos da internet, muitas pessoas ainda procuram um atendimento pessoal. Diariamente, mais de 200 pessoas transitam nas agências aqui da cidade. A presidente do sindicato alerta para que as agências sigam todos os protocolos de biossegurança, para assegurar a integridade não só dos clientes, mas como de seus funcionários. Olha, quando há casos, sim, mas eu já não acredito que a sanitização seja como no início, que a ideia, que a recomendação é fazer uma sanitização mais permanente. Hoje não é feito por empresas específicas, a gente vê que os próprios funcionários fazem, os próprios funcionários da limpeza fazem, das agências, mas que também são aceitos porque são aceitos pelo Ministério. Então, se a limpeza for feita de acordo e não tiver um caso de Covid, agora, quando há um caso, a limpeza tem que ser feita, fecha a agência, então, aqui a Caixa Econômica, quando houve o caso, já fechou imediatamente, já houve a sanitização por empresa especializada, então, é importante que se faça a sanitização. Agora, no geral, estão sendo feitas as limpezas, os cuidados, os funcionários têm que ter a limpeza, o banco faz a limpeza, mantém álcool em gel, mantém todos os protocolos.